Qual é o seu nome? Peraí, peraí. Quem entende alienígena? Oh, olha que sorte aí. Aqui entende. Ele lembra que ele chamava Luiz Gustavo, mas ele foi pra outro lugar, ele não é mais Luiz Gustavo. Peraí, mas ele acho que vem invadir a terra. Ele não tá gostando daqui. Não? Ele odeia o povo daqui. Nossa, ele vai morar, ele vai dominar aqui. Não, tá puro aqui, peraí. É uma alienígena Kiko, velho. Como é do cara? O que que é? O que que é? O que que foi? É o Kiko, cara. Ele veio invadir a terra? B, ele tá muito bravo. Que fio,哇. Não é possível assim. Não é possível assim. Eles não ficam quietos. Peraí. Peraí. É então, ela está... É, falou que pessoal lá. É, tá rindo. Falta de educação, né ali a ninja. É um absurdo. Então. Olha lá. Fala pra ele... Peraí. Vai. E o que você acha disso? Ah, estão rindo. É fogo, né? Fala pro alienígena acalmar, só que ele só entende alienígena, ele não fala a nossa língua. Fala pra ele acalmar. Tá incomodando? Ele tá muito bravo. Tá? Pergunta... Peraí, peraí, deixa eu ajudar aqui. Pergunta quantas naves ele veio pra cá. Tá brava. Quantas naves? Parece que são muitas. Não deu o número exato. Não deu o número exato. São muitas. Ele tá chegando a hora da invasão e ele não consegue fazer as pessoas entenderem. que se for chegar, ele veio na nave principal. Mas então convence. Fala pra ele deixar... Fala que tem crianças, tem mulheres grávidas. Tu, 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 tu No máximo, algumas horas. O que foi? Não, não é engraçado. Não é engraçado, tá grave o negócio. Ele tá bravo. Vai invadir. Vai invadir. Para pra ele, você falou. Eu não posso dizer nada. Você não se responsabiliza. Não. Vai largar a mão. Acalma aí. Acalma aí. Peraí, levanta. Acho que aqui na frente vai ser melhor. É, explica melhor. Peraí que tá muito bravo. Ele tá muito bravo. Pega aqui, André. Também depois. Peraí. Olha, eu não sei onde que eles são. Eles são terríveis. Eles são terríveis. Não tem um jeito de dar um remédio pra ele? Não, eu vou dar o pó hipnótico pra ele. Pode ser aquele pó lá? Claro, ele precisa. Se ele não der o sinal pra eles, eles vão invadir. Mas ele não... Então, ó. Pera aí, pera um pouquinho. Doe ele pra sentado aqui. Deixa ele se conversar. Pera aí pra ele sentar. Isso. Pera aí pra ele sentar. Não tem que brigar, né? Fala pra ele. Vem cá, vem cá. Pera aí, pera aí. Eu vou te dar. Deixa eu mostrar. Eu vou te dar. Vem cá, vem cá. Eu vou te dar um pó hipnótico. Não, não. Eu vou te dar o pó hipnótico. Segura aqui, ó. Esse pó, se você jogar no rosto dele, ele dorme. Mas joga disfarçado pra ele não perceber. Mas quando você jogar, ele vai dormir. Tá? Disfarçado. Olha ali, olha. Disfarça o pessoal. Não, mas não. Sente, sente. Vem por trás dele, ó. Pega o pó aqui. Pega o pó. Aqui, ó. Não, pega o pó. Pronto. Aqui, ó. Vem por trás dele. Ele não tá vendo agora. Mas vai disfarçando. Vamos lá. Vai disfarçando. Tá rindo, né? Tá rindo. Aê! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo.